Fala pessoal, meu nome é Léo Machado, sou pedagogo, psicólogo e atuo como professor municipal dando aula para uma turminha de quinto ano. Antes de mais nada, já quero convidar-lhes a se possível se inscreverem no canal, clicarem no sininho para ativar as notificações e ficar por dentro de tudo de novo que aparece por aqui e convido também a já ir deixando aí o seu like. Se você chegou nesse vídeo buscando conteúdo relacionado a folclore, não deixe de dar uma conferida aí na descrição, pois eu coloquei lá todos os links de todas as lendas que eu já trouxe aqui no canal. Vale a pena dar uma espiadinha. As lendas relacionadas aos povos originários são histórias fantásticas, cheias de misticismo, mistério, magia e feitiçaria. Entre os grupos indígenas, essas histórias são de suma importância, pois elas possuem a finalidade de doutrinar, de ensinar os curumins, que são aqueles índios mais jovens, as crianças, para que eles não se tornem arredios ou rebeldes. O mais curioso é que algumas dessas histórias foram criadas através de observações de fatos verídicos, verdadeiros. Algumas se referem à fauna, à flora e a acontecimentos relacionados à natureza. Já outras lendas têm relação direta com a história de índios, de verdadeiros heróis, que viveram naquela região. Dentre as muitas lendas e mitos brasileiros que existem, está a que eu vou contar hoje, e tem relação com esse personagem aqui atrás. O nome dele é Ayangá. Você já ouviu falar sobre esse personagem? Conhece a história dele? Se não, fiquem ligados, confiram aí. A Lenda de Ayangá Tupã, conhecido como Deus Trovão, é o criador de toda a existência, tendo criado lugares bons, de abundância e serenidade, mas também lugares ruins, de penúria, ódio, maldades e vinganças, pois o bem e o mal precisam coexistir para haver equilíbrio entre todas as coisas. Ayangá, deus do submundo e senhor das más influências, o desafiou, mas Tupã, ao vencer a batalha, o expulsou para as terras sombrias e ruins e, como punição, o obrigou a governar o local para que o equilíbrio cósmico entre o bem e o mal pudesse existir. Ayangá, derrotado, passou a tramar uma revanche para o futuro com outros deuses aliados a ele, como por exemplo, Tse, que de feiticeira maligna e poderosa, foi tomada como esposa por Ayangá e se tornou rainha do submundo, a deusa da maldade e inveja. Ayangá, o deus do submundo, também se tornou um protetor das matas, rios e animais selvagens, pois, na natureza, não há ganância, ódio ou maldade e, assim, seus poderes maléficos recaem sobre seres humanos, que, por sua vez, possuem iniquidades em suas ações. Ele pode assumir várias formas de animais e, a mais conhecida, é a de um veado enorme, de coloração branca, olhos vermelhos como fogo e chifres pontudos. Ayangá pune caçadores que maltratam os animais, principalmente fêmeas prenhas ou com filhotes pequenos e os transgressores podem cair em alucinações mágicas, ficarem loucos ou, ainda, morrer como pagamento por tirar vidas. Dizem que é possível oferecer aguardente ou fumo de rolo a ele, pedindo sua permissão para a caça de animais machos e falam, ainda, que queimar castanhas de caju e fazer cruzes com madeiras da própria floresta podem afastá-lo, mas isso só funciona se o caçador se comportar corretamente. Certa vez, um índio perseguia, com insistência, uma corsa, mesmo vendo que ela estava com a sua cria e, sem hesitar, disparou sua flecha, ferindo o pequeno animal. Não satisfeito de ter alvejado o filhote, o agarrou, escondendo-se atrás de uma árvore e começou a torturá-lo. E, apavorado, o pequenino berrou e bramou por sua mãe. Ao escutar o barulho do seu filhote, ela veio em seu encontro desesperada. O índio, com seu arco e punho, disparou na corsa e, satisfeito com sua caça, aproximou-se do animal caído, mas, para sua surpresa, viu sua própria mãe morta aos seus pés, o que o fez enlouquecer e tirar a própria vida. A lenda do Ayangá permanece viva até hoje e deve ser mantida para que as futuras gerações conheçam um pouco mais sobre as histórias do nosso país pré-colonização, ou seja, a cultura oriunda dos povos originários. Os primeiros registros da sua presença aparecem em cartas de José de Anchieta, Manuel da Nóbrega e Fernão Cardin, no século XVI. Seus relatos tratam o Ayangá como um espírito mau, temido pelos povos indígenas. É muito curioso aprender sobre a mitologia que tem relação direta com os povos originários. Curiosas também são as curiosidades que têm relação direta com a história do Ayangá. Fiquem ligados nas curiosidades. Confiram aí! Curiosidades sobre a lenda de Ayangá Curiosidade número 1 Versão cristã do mito Os jesuítas, catequizadores dos índios, utilizaram o vocábulo Ayangá para se referir ao demônio cristão. Isso por conta de Ayangá ser semelhante ao termo Ayanguera, que quer dizer diabo velho. Entre mentes, na mitologia indígena, o ser que mais se assemelha ao diabo cristão é o Júru Pari, o espírito maligno. Curiosidade número 2 Foi dessa figura mitológica que surgiu o nome Rio Ayangabaú, para um ribeirão que corta o estado de São Paulo. Inicialmente conhecido como Rio das Almas, o Rio Ayangabaú era muito temido pelos indígenas da região. Os índios acreditavam que as suas águas traziam doenças ao corpo e ao espírito. Essa crença leva a suspeita de que suas águas não eram potáveis. Teodoro Sampaio, historiador brasileiro, escreveu em uma de suas publicações que o Rio era considerado pelos índios como bebedouro das assombrações. Curiosidade número 3 Ele tem um poema rimado Título do poema Ayangá Rios e matas, passarela da ilusão Muitas são as máscaras do desfile de assombração Caçador, muito cuidado, com o que irás caçar Se for branco ou veado, é melhor não atirar Se de olhos afogados, nem lhe deite um olhar Pois é alma do outro lado, é um encampado Ayangá Se quiseres boa caça, faz a ele um agrado Na ponta de uma vara, deixa um pouco de tabaco Os fósforos e a mortalha, para que faça seu cigarro Ayangá quando fuma, deixa de assoviar Caçador vai a caça Foi o trato com Ayangá Ayangá, Ayangá, Ayangá Bem, vamos chegando ao final da contação de mais uma lenda De mais uma história Espero que vocês tenham curtido não só o mito do Ayangá Mas também todas as curiosidades que eu trouxe Que tem relação direta com esse mito Não deixem de conferir várias outras lendas Que eu já trouxe aqui no canal E que tem relação direta com a cultura dos povos originais Por exemplo, a lenda de Marco Naima A lenda da Mandioca E também um vídeo falando um pouquinho sobre a teologia Relacionada aos Tupi Guarani e seus principais deuses Essas e muitas outras lendas vocês encontram aqui no canal É só apertar aí nas informações logo acima do vídeo Para ficar por dentro de todo o conteúdo que eu já trouxe aqui Gratidão para você que assistiu Se gostou, não deixe de compartilhar o vídeo Para que ele possa alcançar mais pessoas Nos vemos num próximo vídeo Fui que fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho